E dá a impressão que o motivo de eles ter ficado presos é justamente por essa injustiça, né? Talvez hoje alguém sabe o que aconteceu, isso conforta eles. É. Os filhos de vocês, eles estão presos aqui juntos ou seguiram? Não vou cutucar muito, né? Já tá conseguindo um caminho de... É, só vai cutucar na ferida, né? Só fiz o comentário pra ajudar na edição, de repente... É, talvez ela entendeu. Amigo, você precisa de luz, de água, a gente tem aqui pra te oferecer. Deixa eu dar isso. Deixa eu dar isso. Deixa eu dar isso. Deixa eu dar isso. Acho que a câmera pegou. E tá afirma ou tá tranquilo? Tá. Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela aprovação. Sim, tem. A cena das borboletas não teve... Aqui em cima de nós, né? É, rodou. Pra ajudar esse casal? Sim. Maria, você? É. Vou ajudar aí, o Júlio, ele tá aí rasgando, né? Mas é natural, né, Júlio, que não tem como a gente não se emocionar, né? Não. Você quer falar algo antes de você partir? Pai. Paz. Paz entre os homens na Terra? Isso mesmo. Isso mesmo. Paz entre os homens, né? Ele confirmou isso mesmo. Esse momento é gratificante, né? Olha aqui, ó. É isso aí, Marcos. Então vamos, vamos pra frente. Vou surgir até o título do vídeo. É. A lição, a grande lição. É. Isso aí. Valeu, forte abraço e fique com Deus aí. Até mais. Até mais.